Pessoal, você que está buscando uma chácara, um lugar bacana para você curtir com a família, produzir, viver. Eu vou mostrar para vocês agora uma chácara no município de Pinhalão, norte do Paraná. Ela tem 48 mil metros, 10 mil pés de café, uma edícula feita com espaço gourmet, cozinha, um quarto, dois banheiros, piscina de adulto, piscina de criança, cercado, iluminado, casa do caseiro, um terreirão aqui de 700 metros, um café bacana, uma altitude legal que dá um café prêmio. Aqui tem a casa do caseiro, lugar legal, nós estamos a 800 metros aqui de um patrimônio, onde tem escola municipal, estadual, posto de saúde, posto de gasolina, casa agropecuária, mercados, igrejas. Um lugar com uma vista bonita, panorâmica. Fantástico. Então você que curtiu essa oportunidade, quer saber um pouco mais, fica aqui e acompanha o vídeo completo, que no final a gente vai colocar inclusive as imagens do drone para mostrar por cima o panorama. Nós estamos em uma região de colinas, lugar alto, agradável, sem índices de violência, lugar seguro, povo receptivo, custo de vida baixo, muito bom aqui. Então fica aqui e acompanha esse vídeo completo. E você que gostar, curtir, não deixa de se inscrever no canal, deixar aquele like, comentário, comentário, dúvidas, isso é muito importante para nós. Fica aqui e acompanha o vídeo completo. Bom pessoal, aqui é o terreirão da chácara. Esse terreirão aqui deve dar o quê? 700 metros quadrados. Novinho. Está com uma faixa de 10 mil pés de café. E aqui pessoal, tem um espaço de lazer. O dono fez para curtir com a família e se quiser alugar também, aluga, viu? Você pode alugar para evento, para a pessoa curtir, portão de correr. Aqui a piscina, uma piscina mais ou menos 3x8, com piscina de criança também. Tudo iluminado nas beiradas. Tem a piscina de criança também. E aqui o espaço de festa. Madeiramento novo. Do lado aqui, de fora a fora, tem banco. Aqui vai ficar a porteira fechada, viu pessoal? As mesas. Mesona de madeira. Freezer. Aqui é o lugar do churrasco. Freezer vai ficar. Lugarzinho de assar a carne aqui do lado. Aqui é uma cozinha. Fogãozão. Além desse, é caprichado, hein? A grossura dele. Com forno. Tudo caprichado. Olha que estava. E olha a vista, pessoal. Que coisa linda. Olha. O lugar que você vê as colinas, né? O sol se põe pra lá. Lindo lugar. Esse aqui eu estava reparando que é um banco, mas na verdade é um baú, né? Olha. O lugar de guardar a lenha. Olha. 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 E aqui pra cá tem um quarto, ó. Camo de casal, solteiro. Wi-Fi. O Wi-Fi já vai ficar instalado também. E aqui tem dois banheiros. Masculino e feminino. Esse aqui é o feminino. Esse aqui é o masculino. Então, a gente está a 800 metros aqui do patrimônio. Dois minutos de carro. Você pode fazer a tua casa. Você pode fazer ou investir, né? Só deixar pra lazer mesmo, investimento. Vamos passar ali pra gente mostrar a casinha do... Tem um caseiro que mora ali. Vamos passar meio por fora, só pra não mexer com a intimidade dele. E do lado aqui da casa tem bastante pé de fruta. Amora. Manga. Laranja. Limão. Tem um pomar pra cá. Produzindo já. Serpeira. Acho que é pão cã. Olha. Bastante pézinho de fruta. O marzão bonito pra vocês. Deixa eu passar aqui. Esse aqui é o limão. Acho que é limãozinho de... Opa. Esqueci a marca desse limão aqui, a qualidade dele. Tem um paiol. Ó, bastante fruta mesmo. Foi um marzão bonito pra lá. Deixa eu descer pra cá pra gente ver. Esse aqui é pêssego. Se não me engano. A folha dele tá parecendo pêssego. Ó a laranja, pessoal. Perdendo laranja, né? Ah, aqui tem dois pés de jabuticaba. Dois pêsão de jabuticaba. Mais laranja. Limão ali também carregadinho. Outro de limão. Um... Vamos lá. Aqui é a casa do caseiro, pessoal. Essa é a divisa, dessa cerca pra cima aqui. E aqui a estrada de saída, ela pega da estrada pra direita. Na parte de cima, que tem um lugar bom pra fazer uma casa também, a terraplanagem tá feita. Olha a casinha do caseiro. É uma casinha boa já pra ajeitar, pra já chegar chegando, né? Até construir uma outra casa e tal. Aqui é uma terraplanagem boa, tá no jeito pra fazer. Deixa eu subir aqui nessa parte aqui pra vocês verem. O pessoal tem 10 mil pés de café. O dono falou, Sérgio, é de 10 a 12. Então eu falei, eu vou jogar 10. Nossa, o café tá até bonito, hein? Tem o catuai amarelo e o catuai vermelho. Olha, esse aqui já tá secando, já tá quase na hora de colher. Deixa eu dar uma volta aqui pelo meio do café. Olha, bonito. Tem uns pezinhos mais carregados, outros menos. Amarelinho, ó. Olha o tamanzinho desse café, pessoal. Carregado, um metro de altura. Não tá aguentando o peso do café, ó. Grande maioria do café tá bem carregado. E esse ano, como a gente sempre fala, esse ano de 2021, não tá sendo aquele ano da produção, né? O ano da produção boa do café mesmo vai ser o ano que vem, aqui na nossa região. Os pezinhos assim, pequenininhos, ó. Tá bem carregado. Qual que é a estimativa da safra boa aqui, Flávio? Esse ano não é a safra boa ainda, né? É o ano que vem que é a melhor safra? É, é uma média pariu de 350 a 400 sacos por ano. De 350 a 400 sacos por ano. Esse é o catói amarelo. Tem o amarelo e o vermelho, né? Meio surtido. Qual que é a idade desse café aqui, Flávio? Dez anos. Dez anos? Quando que você vai colher? Daqui uns 30 dias? 30 dias. Tá. Se a pessoa comprar antes da colheita, vai ficar com a colheita ou você vai... Essa da colheita já tá vendida? Não, eu já vou tirar a minha pizza na hora de colher. Ah, tá. Então essa colheita não fica. E aqui tem um café que dá o ano que vem mesmo, no caso. Ah, tem um outro café aí? Mas é diferente a idade dele? Não, daí ele é esqueletado, daí ele dá o ano que vem. Ah, esse foi esqueletado pra dar o ano que vem? É. Esse café foi esqueletado, pessoal. Tem umas épocas da vida dele que você tem que podar ele, né? E aí ele... Ele produz o ano que vem e vai ser o ano campeão dele. Olha, pessoal, cada pé bonito de café. Tudo isso aqui, ó. 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 Lindo, 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 lindo. Bem, bem ajeitado. E eu sempre falo isso nessa região nossa aqui. É uma região de café. Café premium, né? Café ótimo. Ô Flávio, ela vai até no eucalipto ali? Vou mostrar mais um pouquinho pra cá. E esse café aqui é a idade diferente ou foi esqueletado? E aí dá diferente. Outro. Esse é o Iapar. Esse é o Iapar. Olha que mudas. Top, hein, Flávio? Gosto. E esse café seu já recebeu algum prêmio, não? Não. É que a altitude, pessoal, tem a ver com a longitividade, qualidade e produção do café, né? Então você vê aqui como é que os cafés estão tudo vermelhinhos, ó. Tá bem forrado de café. No meio da fileira do café, você pode plantar uma roça no meio do café. Você vê com o tempo de seca que teve, ó. Muito bonito o café. Vamos colocar o drone agora pra voar. Mostrar por cima. Daqui a pouco a gente já... Tem o café novo ali embaixo que eu vou dar uma olhada. Ah, é? Então vamos lá, então. Então vamos lá mostrar. Ele quer mostrar um café novo ali aqui. Ó, você vê aqui no meio do café, às vezes você pode ir plantando um milho pra ajudar no trato das galinhas. Tem uma rocinha de mandioca aqui também, que... Quem quiser pra despesa já tem alguma coisa pra começar. Ó. Você vê que agora já é quase seis horas, deixa eu ver. Cinco e trinta e cinco, o sol já se pôs aqui atrás da colina. Tem umas nascentes de água, pessoal, que correm aqui dessa lateral aqui, ó. Ela vai até naquelas árvores ali, a divisa dela. Ali corre uma aguinha de nascente. weiße. Tchau. 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 Ah, rapaz, esse é um café novo, que benção O louco, Flávio Tá bem carregado, hein, rapaz Esse é o amarelo? Ó, pessoal Os pezinhos novinhos, ó como é que tá Olha que coisa linda Olha que benção Esse aqui tá forrado, hein Quantos mil pé desse tem, desse novo aqui? Esse é 1.200 1.200 pé, pessoal Olha que coisa linda Olha do lado Você vai ter o teu café aqui Top Altitude top Qualidade Longevidade Produção Não dá nem pra ver qual que é o pé que tá mais carregado Olha o tamanho desse pé E esse do lado aqui também tá um café grande Mas ele tá bem produtivo também Esse foi esqueleteado agora, recente? Foi ano passado Olha, pessoal Olha, que bonito Top, hein E essa vista panorâmica aqui das colinas Todos esses cafés aqui estão bem carregados Parabéns, hein, Flávio Show de bola Deus abençoe Ó, pessoal Vamos subir com o drone agora Saindo da piscina aqui A chácara inteira plantada café Olha que bacana Casa do caseiro Terreirão Atuia Garagem Essa estrada Ela vai da estrada pra direita Até lá naquele barracão branco O pessoal mexe com estufa ali E lá em cima já tem o patrimônio No alto do vídeo Onde é que a comunidade Que eu falei que tem escola Posto de saúde Igreja Comércio A chácara é esse café Esse desenho do café Parece um P Virado ao contrário Ela faz a divisa Com essa reserva natural ali E a estrada Onde está arado E onde é pasto Não é ela Ela está 100% no café E olha a gente Olhando um monte de perspectiva Mais longe A cidade lá no fundo E a chácara aqui no meio Olha que colinas bonitas Lugar fantástico Clima agradável Um povo muito receptivo Um lugar maravilhoso A apetidão maior É agronegócio Café Mais da metade da população Trabalha no campo Quem quiser saber mais informações Ou tirar alguma dúvida Nós estamos à disposição Domingo a domingo Aqui Na imobiliária Ibaiti Tchau 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 Tchau